O quadro que a gente tem é este, no presente. São 725 terras em todo o país e 487 dessas terras, ou seja, 67% do número total de terras já tem a sua homologação presidencial consolidada e, portanto, já concluíram o seu processo de desmarcação. Estão pendentes outras 33% das terras, num total de 238 casos, que, no entanto, não significa dizer que falta ainda fazer um terço, porque, deste terço faltante, muitas terras já estão identificadas, já têm os seus limites propostos e apenas não tiveram a sua homologação concluída por estarem sob júdice. O que falta fazer em termos de demarcação das terras indígenas é algo perfeitamente alcançável, perfeitamente factível, se a gente considerar que dois terços do problema já foi equacionado e que o terço restante está em processo. Então, é uma questão de vontade política de ter um investimento sério do poder público neste sentido. Os direitos territoriais indígenas são superiores a direitos patrimoniais. Isso, em qualquer interpretação constitucional, porque são os direitos mais fundamentais ao princípio da dignidade da pessoa humana, como existir, ser, ter direitos culturais, ter direitos identitários. O direito à propriedade é um direito patrimonial, de segunda ordem, quando confrontado com direitos indígenas. Agora, isso não impede que, analisando esse dispositivo, você garanta direitos de terceiros, como grupos mais vulneráveis, grupos, como o Márcio falou, de assentados da reforma agrária, ou mesmo títulos adquiridos de boa-fé, pensando que a indenização não vem pela União, mas o Estado que titulou, quem emite um título é o Estado. Então, eventualmente, um pedido de indenização contra o Estado. Desde que se coloque como ponto de partida a ideia de que esse é um território fundamentalmente indígena. Discussão sobre indenização é, em outro processo, não inibe os direitos territoriais plenos imediatamente. O que nós temos hoje são grandes comunidades reivindicando a demarcação propriamente dita, tendo em vista que as reservas que foram demarcadas no século passado não correspondem aos seus espaços. E a única terra terena que nós temos, de fato, homologada, de acordo com a Constituição, com o Decreto 1775, é a terra indígena Limão Verde, que também foi anulada. Então, eu sempre chamo a atenção para esse aspecto do marco temporal. Ele vai impactar, de fato, todas essas terras que ainda estão pendentes de regularização, mas ele abre também a possibilidade de um questionamento das terras que já estão consolidadas, que já estão declaradas e homologadas. Então, isso é um aspecto muito importante, porque as pessoas falam de segurança jurídica. Segurança jurídica para quem? A quem o direito sempre esteve a serviço? Com certeza, para trazer segurança jurídica para o mercado, para os políticos, para a economia, mas, na verdade, não vai trazer segurança para os povos indígenas, porque ele vai abrir, sim, a possibilidade de questionamentos judiciais de terras já consolidadas. Esse é um aspecto fundamental que a gente tem que levar também em consideração. Legenda por Sônia Ruberti Obrusão Legenda Adriana Zanotto